Cheguei, minha jóia! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Ned Guzman, mestre artesão em crochê. Hoje, 1º de maio, estou aqui para desejar para todos vocês um feliz dia do trabalho, que ele seja muito produtivo e que o ano inteiro a gente tenha muita prosperidade. O motivo desse vídeo é para a gente fazer uma resenha bem legal do lançamento da Círculo, que é o fio de malha, e aproveitar para mostrar para vocês a peça da aula de quarta-feira, dia 3 de maio. Tá, vamos lá falar do fio de malha. A Círculo lançou recentemente o fio de malha prêmio. Esse fio está fazendo muito sucesso já no mundo do crochê, está saindo muita bolsa linda aí que o pessoal está fazendo. E eu vou mostrar um pouquinho das características desse fio e depois eu vou mostrar a peça que eu já vou ensinar para vocês na quarta-feira com o fio de malha prêmio. Ó, esse fio, ele é um fio de 25 milímetros e nesse novelo aqui ele tem 140 metros. É muito fio, dá para você fazer aí peças incríveis. Uma outra característica desse fio é que ele tem um sistema Easy Pull. O que é que é o sistema Easy Pull? É que você vai puxar o fio aqui do meio, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais para frente para que vocês vejam. Então você vai tecer o novelo inteiro e ele não vai correr o risco de fazer bolinha, de fazer nozinho no meio do fio. Isso é uma coisa que ajuda bastante no nosso trabalho. Outra característica muito importante, que essa aqui é uma das principais do fio de malha prêmio da Círculo, é que ele vem sem emendas, ou seja, você vai tecer o novelo inteiro e você não vai encontrar nó no fio. Eu estou garantindo para vocês, porque eu já fiz aqui várias peças com vários novelos e ele não contém nó. Caso você encontre nó, aí você tem aqui o saque da Círculo, que é o 0800, você vai ligar lá na fábrica e vai comunicar que você encontrou o nó. Mas aqui está escrito, ó, que é sem emenda, então já é aí uma grande vantagem para a gente que trabalha com fio de malha. Uma outra característica que eu quero mostrar para vocês é o padrão de espessura. Você que está acostumado com alguns fios de malha aí do mercado, às vezes você começa a tecer, o fio está grosso, lá no meio o fio fica fino, depois volta a ficar grosso de novo, isso compromete muito a peça que você está tecendo. O fio de malha prêmio da Círculo, ele vem com o padrão de espessura, ou seja, você vai começar a tecer a sua peça, o fio ele vai se manter com a espessura de 25mm do começo até o final. Mais uma vantagem muito grande para você escolher o fio de malha prêmio da Círculo. Ele vem com o easy pull que você puxa no meio, sem emenda e também vem aí com o padrão de espessura. E outra coisa que é muito importante é que você pode escolher a cor do fio de malha que você vai trabalhar. De repente você escolheu esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o 3748, que é o rosa vermelha, acabou o novelo, você vai precisar comprar um outro, vai na loja, vai no armarinho, você vai encontrar ele na mesma tonalidade e isso não vai comprometer o teu trabalho. E cores lindas, gente, aí são várias cores na cartela que você pode escolher para fazer o teu trabalho. Então corre no armarinho mais próximo e pede aí fio de malha prêmio da Círculo, eu garanto, eu indico que aí vai sair muita peça bonita. Então aproveitando aqui a resenha, já vou mostrar para vocês a peça que eu fiz com o rosa vermelho, que é o malha prêmio da Círculo, e a aula dessa bolsa linda eu vou soltar para vocês no YouTube, aqui no YouTube, na próxima quarta-feira, dia 3 de maio, às 15 horas. Olha só que coisa linda, gente, é uma bolsa fácil de fazer, ela só tem duas costuras, uma de um lado e do outro lado, fácil, econômica demais. Lá no vídeo eu vou mostrar para vocês como você confeccionar essa daqui, nesse tamanho, eu abri o segundo novelo para fazer as duas últimas carreiras. Isso significa que se você fizer a bolsa aqui, ó, 3 centímetros mais estreita, um novelo só vai dar. Então você corre aí no armarinho mais próximo, já compra dois novelos do fio de malha prêmio da Círculo, na cor da tua preferência, para a gente fazer a bolsa. Essa é a bolsa Mila, ela já está fazendo sucesso nos workshops, e se é sucesso no work, eu trago aqui no canal para vocês. Aproveitei e fiz uma outra aqui com algumas sobras, ó, eu tinha a sobra do fio Onix, aí misturei com cinza, olha que peça incrível que ficou, eu tenho certeza que você vai fazer e que você vai vender bastante. Então, corre aí no armarinho, compra o teu fio de malha, que eu te espero dia 3 de maio, próxima quarta-feira, às 15 horas, tá? Agora, se você ainda não se inscreveu no meu canal e está assistindo esse vídeo, faça agora a sua inscrição e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos. Lembrando que nós temos aulas toda quarta-feira, e às vezes o professor coloca na segunda-feira também, coloca na sexta, tendo assim toda semana a aula inteiramente gratuita aqui para vocês, tá? Então, eu te espero na próxima quarta-feira, às 15 horas, dia 3, para a gente fazer a bolsa Mila. Beijo no teu coração, feliz dia do trabalhador, e até a próxima aula, que será quarta-feira. Beijo, minhas joias!